Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Uma novidade aqui sobre a caixa de presente que todo mundo já recebeu, né? Vou abrir ela aqui junto com vocês E para mim a temporada já acabou, tá galera? Eu atualizei o jogo aqui, lá na refinaria agora está custando A gente vai lá, faz uma horda, né? É 100, depois aumentando para 200 Para mim acabou a temporada, consegui o level 235 do passe, galera Mano, muito sensacional mesmo Pegamos bastante prêmio Eu quero saber o que vocês acharam aí dessa temporada, tá galera? Para esse bug, digamos aí, que teve da atualização Que a gente conseguiu bastante itens E hoje é que eu vou gastar esses pontos aqui com vocês, tá galera? Que eu consegui aqui Só que eu acho que eu nem vou... Vou fazer algumas hordas lá até o final Vou guardar aqui para pegar essas recompensas aqui Vou comprar agora essas recompensas E vamos abrir essa caixa aqui para ver se dá sorte E essa outra aqui também do Horace Ó, já vou pegar aqui 6 cartas Aproveita, galera Compra todas essas coisas aqui Antes da temporada acabar, certo? Estou com a quantidade aqui Vamos abrir um pouquinho dessa caixa Que agora eu acho que eu já não vou fazer mais as hordas lá não Vamos ver se vai compensar estar abrindo essa caixa aqui, ó Sem tampinhas da caixa desconhecida Perfeito Você vê a arma aqui é muito bom Tá? Ó, mola Para quem está precisando de mola Não está reciclando lá, né? Vamos ver aqui Sem sorte, calor Até que essa caixinha está bacana, hein, mano? Eu não abri muito ela Porque eu estava gastando os pontos Tudo lá na temporada dela Mas essa daqui não é tão interessante, né? Os melhores prêmios Vem nessa daqui, galera Nessa caixa é desconhecida Vamos ver aí o que a gente consegue Peças originais, tá? Muito bom Vamos lá Ó, dispositivo eletrônico O que eu quero aqui é armas da Gênesis, tá? Ó, material explosivo Para a gente poder estar fazendo Mina que nerfaram A mina ficou horrível Arma da Gênesis Galera, aproveite demais aqui Para você poder estar ganhando Armas da Gênesis Cimento, tá? Esse aqui é muito chatinho De estar produzindo, né? E... Precisa do barco Para estar produzindo também, né, mano? Então... Essas premiações aqui Valeram muito Olha... Caraca, logo a ultimato, mano Que é a arma aí da Gênesis Para a gente poder estar conseguindo aí Polímero Muito bom Vamos continuar rodando isso daqui Agora com a atualização, ó A pontuação, ela vai descendo Carteira azul Antes não acontecia isso A gente não conseguia ver Ali a pontuação descendo, tá? Chumbo, galera É um material aí Extremamente difícil, né? Pois você precisa Ter o tanque A TV E tá dropando bastante Aqui também, certo? Vamos aqui Eu vim aqui pra... Pro posto de gasolina Porque nessa atualização aí Né? Do Halloween Falaram que ia liberar a área VIP E até agora Nada, galera Provavelmente deve estar Tudo bugado Isso daqui, hein? Vamos continuar abrindo Essa caixa Ela é viciante, tá, galera? Olha isso Comenta aí Quantos itens vocês conseguiram Ganhar nesta caixa? Conseguiu pegar carteira roxa? Conseguiu pegar bastante Carteira azul? Como é que foi? Ó Caraca Eu não gosto desse prêmio aqui Placa de alumínio Nossa, é tão fácil A gente conseguir essa placa de alumínio Pra aço Perfeito Se ver o aço Tá bom, tá? Vamos ver aqui Peças originais Eu quero armas da Gênesis Mano Se ver armas da Gênesis Ou armas normais Carteiras É excelente Premiação, tá? Pílula tem bastante Mas tudo bem Vamos ver Vamos abrir todas essas pontuações Daqui Kit médico Já tô lotado de kit médico No inventário, tá, galera? Nossa, velho O ruim que é isso, né? A chance De vir Não é os melhores prêmios Biscoitinhos aí Pro cachorro Pra quem já tem um amigo de verdade Ou tá na procura Tampinhas Muito bom Nerfar as tampinhas lá também, né? Vamos ver se eles vão conseguir Remover esse bug aí Será, galera? Que eles vão conseguir Remover o bug das tampinhas? Mano Ração de cachorro Nossa Ácido Beleza Essas coisas aqui São as mais fáceis Tá, galera? Não tô gostando disso, não Não tá vindo arma Não tô gostando disso, não Tem que vir bastante arma Agora vem essas coisinhas aqui, ó Ah, rapaz Isso aqui É desanimar Olha Kit médico Pelo amor Vamos fechar aqui Vamos abrir uma dessa Rapaz Tô querendo arma Tá vindo só tranqueira, rapaz Esse negócio aqui de temporada, não Depois eu vou gastar esses pontos lá mesmo No Na refinaria Não compensa abrir essa caixa Filtro, viu? Dois Beleza Galera aí Perguntando como é que faz Ó, tinta branca também Já não é mais raro, tá? Já não era mais raro pra mim, tá, galera? Porque Invasão Você pega a base ali com 100 120 tintas brancas Peças de motor aí Pra montar a moto, tá, galera? Vamos ver aqui como é que funciona C4 Opa Clock Agora começou a vir as armas, hein, mano? Vamos deixar aqui Vamos continuar Carteira verde É, mano Agora tá começando a vir as coisas boas Filtro de novo Mano O que pode repetir aqui Que eu não vou me importar É as armas Agora Esse negócio de tinta branca Aqui Esse negócio pra mim Eu já tô Já tô cheio, tá, galera? Já tô cheio dessas coisas aqui Vamos lá Olha lá Vem filtro de novo Vou mostrar aqui pra vocês Vamos abrir já Essa caixa aqui, galera Olha como é que tá Isso aqui eu só vou abrir Porque tem tempo, tá? Pacote de presentes Pronto Nova cor íntima Que legal, né? Nossa Bacana Facãozinho Álcool forte Olha aqui, galera Só nas mensagens Tanto de filtro Peças originais Crachado tenente Olha aqui, galera Armas da Gênesis Peças de motor Só dessa temporada Ração seca 188 Isso que eu tirei Coisa das mensagens 200 polímeros Só aqui, galera Nossa, mano Eu vou falar pra vocês Essa temporada aqui Ela dropou Muita coisa Ó, 200 Vamos continuar aqui Abrindo agora Gastar todos esses pontos aqui 6k de pontos, hein? Eu nem vi quantas caixas A gente conseguiu abrir aqui Ah, mano Esse aqui Titânio Eu já não gostava De reciclar esse item aqui, tá? Agora ganhar, então Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá Cachoro Opa Filhote de pastor De elite, hein, galera? Chances aí De estar pegando amigos De verdade, hein? Vamos continuar aqui Eu quero também Opa Isso aqui é importante Qualquer um dos outros Dos outros quatro Que tava do lado ali Eu não gostaria, não Polímero Vocês viram O tanto de polímero Que tem Lá nas mensagens Galera Vocês aproveitaram aí Essa temporada Eu atualizei Quando saiu a atualização De Halloween E Eu vi depois Que a força parada Eu fiquei meio assim Eu falei Caramba, mano Eu vou atualizar Tal Vou perder, né? Os itens Vou perder Olha Caraca Quase veio a carteira roxa, mano Será que vem pelo menos Uma carteira roxa? Aí depois que eu atualizei Gravei os vídeos Do Halloween Aí eu vi a galera Tudo lá postando Que tava forçando A atualização Oh, rapaz Aí eu meio que Não fiquei Tão chateado Assim de ter atualizado, né, mano? Porque o evento De Halloween aqui Ele foi Tipo, bem É bem pequeno, né? Pelo que eu tô vendo Vai ser isso Eu já evoluí as tumbas todas Tá Vamos ver no que vai dar, né, mano? A mochila vai ser no final Da temporada Que a gente vai ganhar Eu vou gravar um vídeo Também pra vocês Lá mostrando Todos os efeitos Das tumbas Beleza? Aqui polímero Mano Polímero já não tava Sendo mais o problema Pra mim Com isso, então Já era, fi Meus baús já estão Cheios de polímero Aço também, ó Tá muito Esse daqui Ganhei muito ponto Eu quero pelo menos Uma carteira roxa Tá vindo arma Se tá vindo arma Tá bom Beleza? Esse daqui é o pior item Pra vir, mano Placa de alumínio Pra mim é o pior item Tá, galera? De todos que estão aqui É o pior Os outros até São um pouco relevantes Ó Aço Vou continuar aqui Pra ver a quantidade Que a gente consegue Também ruim Lente, mano Nem lembro do que eu uso Esse daqui, cara Tinta branca Por favor Não venha mais Não venha mais Meu, a carteira Verde Tá bom Tá bom Tá bom Roxa agora Por favor Não Deixa eu fechar Esse aqui Pra gente tá Resetando Esse negócio Aqui Uma carteirinha roxa Pra gente fechar Com chave de ouro Vai Galera Tem que vir pelo menos Uma carteirinha roxa, né Já veio bastante ali Eu consegui aqui No total Acho que umas Dez carteiras roxas Ou mais, tá Mas É difícil, né, mano É difícil Descontinuar aqui Ó, essa fara no sistema Eu não sei mais o que é, mano Eu já tentei atualizar Eu vi um vídeo Pelo celular Como é que faz Aí falou pra eu desatualizar Desinstalar Play Store Depois eu vou tentar Fazer isso daí Pra ver se melhora Mano O cachorro tá ganhando Muito petisco, cara Vamos lá Vamos lá Cimento Beleza Qualquer um desses três Aqui seria bom De restante, não Tanto, digamos É que vocês chamam Chiclete, né Ruim Não gosto desse item Não gostava nem De farmar ele, tá Deixava no chão Peças originais Sempre muito bom Sendo que as modificações Eu já fiz quase todas Também do jogo, né Caraca Será que não vai vir Uma carteira roxa, galera O que vocês acham? Comenta aí Se você tá assistindo aí Vai vir carteira roxa? Ou não Veio uma azul Um monte de verde Tá bom Placa de aço Perfeito Aí Opa C4 C4 Tá bom Tá bom Tá bom A roleta já tava começando A ficar com preguiça Tá vendo? Ela falou Caraca, mano Quantos pontos esse cara tem, velho Vamos abrir tudo isso aqui E é justamente isso, tá, galera Ah, mano Credo, velho Pior coisa é essa premiação aqui, viu Ó Essas aqui pra mim Nossa Tem que vir arma Carteira Aço, tá bom Pode vir à vontade Não tem problema não Aceito Não Não Sai daqui Pior item, mano Vamos lá Uh, rapaz Deixa eu fechar isso aqui Eu já não aguento mais vir petisco pro cachorro Vou deixar uns pontinhos ali Pra gente poder tá com Bom, bom Fibra demora duas horas pra fazer isso aqui Tem que ficar farmando bauxita Não 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 Sai aqui essa placa de alumínio pra lá Rapaz Tira isso daqui Tira isso daqui Ó lá, ó Placa de chumbo Esses itens de chumbo Esse negócio Eu tenho bastante, tá Mas só que se vier eu aceito Porque Ficar farmando lá no No pântano Armas da Gênesis Tá, ó Nossa, cara O que eu tô querendo mais É a arma da Gênesis E veio pouco aqui A gente conseguiu Nem ver quantas caixas a gente abriu aqui Tá E veio pouco a arma da Gênesis Eu consegui acho que duas ou três aqui Nesta Abertura de caixas aqui E nem uma carteira roxa Nem uma carteirinha roxa Pra fechar com chave de ouro Ó Trezentas tampinhas Depois eu vou abrir essas tampinhas Tudo Antes que eles removam Será, galera Que eles semobem Negócio das tampinhas de lá O que vocês acham? C4 também Muito bom Vou continuar aqui Vem uma carteirinha roxa Vai Na última pelo menos Vai Por favor Eu tô pedindo Por favor Vem uma carteirinha roxa Ó o azul Qualquer carteira Vai Vem aí Não Ração não Mano Ração não A última caixa, galera Doze Última caixa Vai lá Vai lá Vai lá Boa Veio Não veio Não veio Caraca Veio o pior Nossa Veio o pior item Na última Ah Sai com essa mãozinha daqui Vai pra lá Rapaz Que Que inferno Né, mano O negócio Veio logo A placa de ilumina Não veio uma carteira E olha isso aqui Como é que tá O giroflex Aqui Tá lento Né, galera Olha isso Olha isso Galera Cara Remove logo Esse trem daqui Mano Isso é louco Mano Remove logo Esse trem daqui Se for pra deixar assim Que fi Tu tá fazendo Muita cagada No jogo Mano Tu tá fazendo Muita cagada Tem que bugar É tudo Esse negócio É muito mercenária Tem que se ferrar Mesmo Rapaz Isso é louco Tudo bugado Os negócios aqui Faz a área VIP Não libera Faz as tampinhas Tudo bugado Traz as temporadas Tudo bugado Tem que parar de pensar No dinheiro E fazer o barato Certo aí Tá muito ruim Beleza Galera Se assistiu até aqui Já deixe seu likezão No vídeo Se inscreva no canal Comente aí O que você achou Dessa temporada Beleza Olha o tanto de coisas Que a gente conseguiu aqui Porém Nossa mano A placa de ilumina Eu não vou nem tirar Isso daqui Tá Tanto de coisas Petisco de cachorro Nossa Carteira verde Só que eu consegui Vou retirar essas coisas daqui Que eu vou estar utilizando Pelo menos conseguiu bastante Coisas aí Da temporada Arma da Gênesis Pra tá fazendo O protocolo Uma carteira azul só Que pobreza Beleza galera Então tamo junto Um grande abraço E fui Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Obrigado.